Obrigado a todos vocês e passamos os últimos 15 minutos deste colóquio, que serão três anúncios importantes. Eu considero que devem ser ouvidos o primeiro. E peço a Natália, Mariana e César e Maia, que estejam conosco agora na Câmara, podemos vê-los aqui no slide e agora com as Câmaras abertas. Mas passamos agora a ouvir da Natália, um anúncio importante, temos trabalhado com ela durante muito tempo e depois Mariana e finalmente aos nossos jovens do podcast, César e Maia. Natália. Olá, Rosenthal. É um enorme prazer estar aqui no colóquio. Bom, a gente resolveu pedir para o Rosenthal esse espaço para a gente anunciar que estamos fundando a Ajora, Associação Brasileira de Jornalismo Digital. É a primeira associação do tipo apenas de jornalismo digital no Brasil. É uma iniciativa bastante nova, nós estamos muito animados com ela. E ela nasce do esforço de 30 organizações, sites e startups que estão fazendo jornalismo digital no Brasil de maneira inovadora, de maneira independente e liderados pelos próprios jornalistas. No Brasil está havendo uma explosão de novas mídias, assim como na América Latina, e essas mídias estão se tornando cada vez mais respeitadas, mais influentes no debate público. Então, são vencedoras do Google News Innovation, são finalistas do Prêmio Gabo, são finalistas de prêmios nacionais e internacionais, e nós resolvemos nos juntar para fazer pela primeira vez uma associação. A ideia da associação é a gente fomentar e fortalecer esse campo, fortalecer a diversidade e a força do jornalismo independente em todo o Brasil, e também espalhar essa ideia, incentivar outros empreendedores, outros jornalistas a se tornarem empreendedores, e fortalecer todas as associadas. Eu, se eu puder compartilhar a minha tela, ah lá, aqui tá, quem somos, eu achei que era muito importante colocar o nome de todas nós, porque muitas delas vocês já conhecem, passam por aqui pelo coloquio, já passaram pelo coloquio, né, Rosenthal? O Congresso em Foco esteve aqui, a Ponte esteve aqui, Aos Fatos esteve aqui, e bem brevemente, eu vou só mostrar aqui, a associação, a Jor, ela nasce de uma construção que já tem quatro anos, que vem da nossa percepção que o jornalismo que a gente está fazendo é diferente do jornalismo tradicional, ele é mais inovador, ele é mais dinâmico, ele aposta muito mais na inovação e na diversidade, e a gente já tinha, desde 2017, um festival para celebrar as soluções no jornalismo, e não os problemas no jornalismo, as soluções que a gente está criando, que a gente está inventando e que podem ser criados e inventados. Foi o Festival 3i, a gente fez cinco edições do Festival 3i em três anos, e aí, desde o ano passado, desde agosto do ano passado, a gente começou a fazer reuniões online, aqui tem uma reunião nossa, o Rosenthal nos ajudou muito nesse processo, para a gente pensar em como seria a associação. Então, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, os diretores de todas essas associações, todas essas organizações que têm no seu DNA a inovação, a colaboração e a diversidade, além, obviamente, do bom jornalismo, se juntaram para pensar como pode ser essa associação. E, finalmente, nasceu a Jor, em junho desse ano, nós vamos trazer ao mundo aí, e ao debate nacional e latino-americano, tudo que se pode fazer, um jornalismo que olha para o futuro, que pensa na inovação, que pensa na diversidade, e que vai estar junto de todos vocês, para defender a democracia, que, obviamente, aqui no Brasil é um dos temas mais importantes. Muito bem, eu não podia estar mais feliz. Deixe-me regressar ao espanhol. Não poderia estar mais feliz, isto, falando agora em espanhol, foi um trabalho de nove meses, o bebê está chegando ao mundo, e temos um grande prazer e uma grande honra para o Centro Nite ter participado deste projeto. E, como já falou Natália, este foi um exemplo que pode inspirar outros esforços na América Latina e no mundo, o reconhecimento de que estes startups jornalísticos são um novo tipo de organização jornalística que deveria se associar com os outros, como os meios tradicionais estão também associados. Uma honra ter vocês aqui conosco. O próximo tema, também, para isso hoje, é um tema importante, sobre a diversidade. Vou agora convidar a Mariana Alvarado para falar sobre como foi a primeira conferência latino-americana de jornalismo e diversidade, ou da diversidade no jornalismo, e qual será a próxima etapa do nosso programa. Olá, Rosenthal. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui no Colóquio Ibero-Americano, e eu mando saudações desde o México. Agradeço. Eu fico muito feliz. É uma emoção poder compartilhar este projeto nosso, da diversidade no jornalismo latino-americano, e, como vocês já comentaram, nós queremos compartilhar o nosso e-book, que nós esperamos que possa ser publicado em breve. Nós realizamos essa conferência, e talvez alguns de vocês tenham nos acompanhado há umas quatro ou cinco semanas, e foram reunidos mais de dois mil jornalistas registrados, quatro painéis onde foram discutidos assuntos muito importantes, como a questão da perspectiva de gênero, a questão da violação sexual, assuntos interraciais, e também a questão das pessoas com deficiências. Foram painéis muito inspiradores, participaram jornalistas da América Latina inteira, as perguntas eram espetaculares, as conclusões foram muito relevantes, e nós percebemos que precisamos continuar estimulando a diversidade, a igualdade. Isso é algo que não tem mais como parar, e nós certamente vamos preparar uma segunda conferência, porque nós estamos preparando esse e-book que recolhe de modo muito oportuno às experiências que os nossos companheiros compartilharam. Mas o que a gente quer também com esse e-book é que ele seja um trabalho de inspiração, para que possamos ler sobre esses quatro temas que a gente quer compartilhar, e principalmente para compartilhar as melhores práticas baseadas nas experiências dos nossos colegas que participaram conosco do projeto. Há assuntos que têm a ver com orientação sexual, e outros também sobre como colocar em perspectiva a situação da diversidade na América Latina. E só para que vocês tenham uma ideia, eu vou dar três números aqui, e já passo a palavra ao próximo anúncio. Por exemplo, na questão de perspectiva de gênero, nas redações na América Latina, apenas 37% dos repórteres são mulheres. Em tudo que tem a ver com os assuntos de opinião, duas de cada dez colunas são escritas por mulheres, apenas duas de cada dez. E outro ponto muito revelador, outro dado, no México, apenas 6%, ou seja, ou os cargos de direção dos meios de comunicação do México, apenas 6% deles estão ocupados por mulheres. Ou seja, esses dados revelam muita coisa. O que nós queremos é contribuir para as melhores práticas, e esperamos que esse trabalho seja muito inspirador, porque queremos levar adiante a importância da diversidade, da equidade e da inclusão na nossa região. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Um panorama do que tem sido descoberto. O assunto da diversidade é um tema novo. A ideia da representação e a falta de diversidade racial e étnica, o não reconhecimento, não só na conformação da redação, mas em como isto também é representado e como se faz a cobertura das notícias na América Latina. Obrigado. Muito obrigado, Mariana. E estaremos esperando que o e-book seja lançado nas próximas semanas, com, acho, a participação de mais de 20 jornalistas de diferentes países. Acho que na maioria dos países da América Latina. Agora, também, é meu grande prazer convidar a César Pérez, do jornal El Universo de Equador, e também estudante aqui na Universidade de Texas, e que participa de um dos programas de mais sucesso na nossa escola, que é uma produtora de podcasts. que é o Robert Quigley, meu colega, dirige. César. Muito obrigado, Rosenthal, pelo espaço e pelo momento, pela oportunidade de falar. Vou contar uma história que voltaria a contar em um podcast. A minha família faz 100 anos que está se ocupando do jornal, de um dos jornais mais importantes, ou mais importantes do Equador, El Universal. Houve uma demanda de 80 milhões de dólares e três anos de cadeia pelo presidente Rafael Correia. Ele foi confrontar e foi um dia de caos. Foi um dia que até hoje não se entende bem. Há mais perguntas do que respostas. O presidente Correia foi capaz de transmitir de maneira unificada para que ele fosse o único que coordenava a versão. E quando um jornalista do Universo, ele apresentou uma demanda contra meus tios e meus pais, que também estão na direção do jornal. Chegar a contar isso num podcast, um podcast que está sendo feito com The Drag, a produtora da Universidade de Texas, e também com a colaboração do Universo. Haverá uma versão em inglês, Crooked Power, e outra em espanhol, que será lançada em setembro deste ano. Eu quero compartilhar um trailer do podcast com vocês. Esta é a caratuna. Aqui vemos a tapa. Eu me sentia tão angustiada, tão aterrada. Essa era a palavra. Estava aterrada. Porque sabia poder... Na verdade, eu estava com muito medo. Faz dez anos, meu pai quase foi à cadeia. Eu recebo uma ligação do jornal. O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, queriam silenciar os seus críticos, os seus detatores, mas meu pai resolveu lutar pela liberdade de expressão e não foi fácil. A luta do Correa não foi só em desproporção, mas foi imoral. O ex-presidente do Correa fundou o Universo. Meu bisavô fundou o Universo faz cem anos no jornal do Equador, mas em 2011, meu pai confrontou o regime do presidente para defendê-lo. Ele queria que a mensagem... Ele queria calar o nosso trabalho e essa era a mensagem. Eu quero contar esta história. A minha história que tanto me marcou com a ajuda da Maia Fawaz, eu vou contar. embora este podcast seja sobre uma família equatoriana e os obstáculos que eles confrontaram, esta é uma história que se repite em todas as partes do mundo. na metade do circo político, três irmãos, proprietários de um meio de comunicação com um pé na cárcel... Três irmãos, um na cadeia e com o poder do Estado, tudo dançando ao redor deles e por meio dessa família fazendo uma perseguição de todos em uma luta contra a liberdade de expressão. Poder Torcido é uma produção de The Drag da Universidade do Texas em Austin. Proximamente na sua plataforma de podcast favorita. Proximamente na sua plataforma favorita de podcast. Ouça o nosso podcast. isso às vezes é chamado o momento dos insultos do sábado. São o lixo total, a putrefação. Isso me causa uma prensa grosseira, corrupta, imprensa perversa, mentirosos. não sejam enganados por esses sem vergonha. Obrigado. Muito, muito, muito bom, muito bem, César. Estaremos esperando ouvir o podcast em setembro, mas a verdade é que tivemos aqui um painel super interessante sobre o hostigamento do governo que em cinco países atacou. Então, nesses dez anos de Correia no poder em Equador, foram dez anos de uma hostilidade, de um assédio tremendo em relação à imprensa. E eu, como professor aqui dessa universidade, tenho muito orgulho de saber que os nossos estudantes jovens aprendem fazendo. aqui. Este é o espírito desta produção. Muito bem, vou fechar o colóquio com palavras de agradecimento a todos os participantes, a todas as pessoas que ajudaram a organizar este colóquio. Não é fácil fazer uma conferência depois de outra conferência de uma semana, como foi o caso do Isoj. Contamos com a ajuda de muitas pessoas e peço desculpas aos intérpretes porque nunca pensamos que seriam cinco horas sem nenhuma pausa. Eles devem estar exaustos e eu já aceitei e confessei a minha culpa porque nem eles nem nós pensamos nisso. Agradeço também a colaboração do grupo Veritas que nos ajudou na produção, a Mallory, a Teresa Mioli e a toda a equipe do Centro Night e também aos nossos colaboradores dos técnicos do Colégio de Comunicações, a Kif, que está aqui trabalhando no dia sábado. Graças e agradecimento a todos vocês. Tomara que o ano próximo seja aqui em pessoa, que seja possível. Deus queira.